Olha só, você sabe que quando a gente pensa em brinquedo educativo, a gente quer o melhor para os nossos filhos, né? Aqui na Jig Baby você encontra o que é de melhor, com certeza a marca Kiko, que é claro, uma marca italiana que você já conhece. Hoje a gente vai falar sobre esses brinquedos maravilhosos, que vai de zero a quatro anos. Você tem de tudo aqui, ó. Ele acende luz, ele toca, faz barulho. O seu filho vai realmente interagir, é muito legal. Tem uma linha enorme, ó. Você vai passeando aqui pela loja, você vai vendo quanta coisa legal que tem aqui, ó. Um mais fofinho que o outro, olha só. E pra finalizar, eu vou te mostrar um que é muito legal, viu? Que é esse aqui, ó. O quatro em um. São quatro fases do seu filho, tá vendo? Ele começa assim, vai indo pra segunda, a terceira é quando ele já tá começando a andar e a quarta que ele já é livre e independente. Gostou? Então vem pra cá conhecer toda a linha da Kiko. E fora isso, gente, tem de tudo, viu? O mundo do seu bebê aqui, realmente, na Jig Baby. Avenida Salgado Filho, 1791, telefone 2229-9553. Corre pra cá, Jig Baby!